Iepaia, velho, gravar que vocês vão ver aqui no céu Opa, beleza, Montalvão, Montalvão da nossa League of Shadows E outras pessoas aí que acompanham o Caio de Paraquedas aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Montalvão e eu tenho um canal de games aqui no YouTube Da qual completou dois anos agora, dia 8 de dezembro E aí, como muita gente já conhece o canal, conhece a nossa filosofia aqui O canal aqui é pra fazer amigos, tá ligado? Trazer boas energias, tá? A galera, fazer amizades e tudo mais Então, galera, nesse ponto o canal fez dois anos Então eu decidi fazer um especial que na gringa tem Chamada Make Home and Smile Que quer dizer Faço sem teto sorrir, beleza? Então é isso que nós vamos fazer hoje Algumas pessoas da nossa League of Shadows, inscritos aqui do canal Já fizeram, então a gente vai acompanhar isso agora E também, galera, eu não conseguiria ter feito isso Na verdade, eu não vou conseguir fazer nada disso Sem uma galera especial aqui da minha cidade Que, olha só a galera aqui, ó É isso aí, galera Vamos acompanhar então como vai ser essa parada louca E antes de mais nada Se você é uma pessoa que falou assim Cara, eu queria ter participado Não é tarde, velho Já junta seus amigos aí Da sua cidade, da onde você estiver E já faça isso na rua A partir de... Planeja já pra essa semana, certo? É isso aí Eu não lembro de essa cita Eu não lembro de essa cita Eu não lembro de essa coisa E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí